Ciro, me dá um vídeo Na moral, cansei, minha vida tá complicada Minha mãe reclama que só ela faz tudo em casa Minha professora quer me estudar pela NASA Onde eu levei a filha dela como lição de casa Meu pai anda muito ocupado no campo Minha vó é preocupada e quer saber por onde eu ando Acho que eu virei nóia e que agora eu tô fumando Mas se eu fumar se foda-se, ninguém a tá ligando Meus fãs, dizem que eu tô abandonando o rap O Cid quer me demitir porque eu sou um moleque Eu entro no estúdio com o Ciro e meto uma destrack Boto na conta da bendita cinco Big Mac Acho que depois disso esse é meu último são O Ciro sempre fala que minha voz tá fora do tom E que o sample do Nissin eu falo e não fica bom Porra, só confiar no pai que nisso aqui eu tenho dom Porque eu sou um garoto especial Com cara de menino de comercial Que não tá nem ligando pro colegial E dizem que adolescente é sempre igual Mas eu sou um garoto especial Com cara de menino de comercial Que não tá nem ligando pro colegial E dizem que adolescente é sempre igual O público acha que eu tenho...